Pai e Mãe Ouro de mina, coração Desejo e ensina tudo mais Pura rotina, já Trocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, aquele amor Da natureza, tudo mais Pura beleza, já A noite, frente, pressão É imediável, meu irmão Quando o grito do Brasil Açoitar o ar, o réveillon O luar, a estrela do mar O sol e o dom que saem um dia A folha e o sol vão virar na vida O sol até gerar o sol quando o querido O que há de tudo? O luar, a estrela do mar O sol e o dom que saem um dia A folha e o descer O mundo vem na vida O sol até gerar o sol quando o querido O que há de tudo? A folha e o sol também Eu te aprendi Eu te aprendi O meu abraço Mãe 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 Pai e mar Ovo de mina Coração, desejo ensina Tu, mas, pura rotina Já, esse é o nome pra poder falar de amor Minha princesa, a ti no ron Da natureza, tu, mas Pura beleza Já, a luta e o grande prazer É imediável, né? Quando o grito do prazer Açoidaua, revelou O luar, estrela do mar O sol e o dom Que sabe o dia A fúria desse Frão virá Lâmpida O sol até gerar o sol Quando o quebrou Caetania O que há de mão O luar, estrela do mar O sol e o dom Que sabe o dia A fúria desse Frão virá Lâmpida O sol até gerar o sol Caetania O que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom Que sabe o dia A fúria desse Frão virá Lâmpida O sol até gerar o sol Quando o quebrou Caetania O que há de bom O que há de bom O silently A fúria das